Oi pessoal, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou a Bruna Silva e reapareci no canal depois de tanto tempo de novo. E hoje o vídeo será indo pra praia. Já tô no carro, minha tinda tá ali dirigindo, namorado dela. E a gente tá indo pra praia de Rainha do Mar em Shangri-La. Eu vou gravar pra vocês esse fim de semana de ano novo, né? Último fim de semana do ano. E é isso aí. Acompanhe a viagem. Acompanhe a viagem. Pessoal, acho que a gente já tá na metade do caminho. Aqui é a lagoa. Eita. Já acabou a lagoa, tinda? Ah tá, que... Quando aparecer de novo a lagoa eu mostro melhor, por causa que eu acabei pegando ela já no finalzinho aqui. Ah, vai passar de novo então. Aqui acho que já é metade do caminho, né, tinda? O que é? Metade do caminho. Ah, essa lagoa aqui tem uma lenda dela que fala de uma noiva que aparece pros caminhoneiros aqui na beira da estrada. Não sei se é verdade, né? Nunca vi. Mas eu vou mostrar ela pra vocês agora melhor quando eu passar por ela. Ó, gente, a lagoa. Agora deu pra gravar melhor. Ela é bem grande. Fica girando e ela continua indo assim. Aqui, por exemplo, é tudo lagoa. Tá? Ali, ó. Tá ali atrás. Isso aí. Quando eu chegar lá eu mostro pra vocês agora. Vou mostrando durante o caminho ainda. Gente, olha o tamanho disso aqui. Gente, descemos um pouquinho do carro agora. A gente tá visitando aqui umas pessoas. E olha o mar lá atrás no fundo. Aqui não é praia de destino. A gente tá em Imbé. É um Imbé? Foda mesmo. A gente vai pra Rainha do Mar. Então aqui não é o destino final ainda. Só deu uma paradinha rápida. Oi, galera. Chegamos em Rainha do Mar. Já estou aqui na casa que a gente vai ficar com a Luna. Oi, Luna. Agora eu mostro pra vocês o Boris e a bebê. O Boris tá chegando. Olha o Boris aqui. Cadê a bebê? Tá aqui a pequenininha. Que cachorrada, gente. Bom, daqui a pouco acho que a gente vai ir na praia. Dar uma voltinha. Aí vocês vão ver também como é que é, né? A Praia de Rainha do Mar. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui o pátio, né? Meio que de lado, assim, pra não virar a câmera. Mas, tipo, é resumindo isso aqui, o pátio. É um pátio bem grande. Bem bonito. Eu vim com essa roupa aqui. Deixa eu largar o telefone. Tô com esse crópele, a bermuda e uma sandália. E é isso aí, minha gente. Agora vamos aproveitar o fim de semana. Porque segunda-feira eu já volto a trabalhar de novo, né? Até por esse um dos motivos, né? Porque eu não tenho gravado muito vídeo pra vocês. Pelo fato de que eu estava estudando e trabalhando. Porém, agora eu me formei. Então, só tô trabalhando agora, né? Tô formada. Agora, em fevereiro, já começa a faculdade. É isso aí, gente. Então, vocês vão ver aí quando eu for pra praia. Que eu vou mostrar a praia pra vocês. Aguenta aí. Oi, gente. Estamos indo pra praia. Dinda, dá oi. Oi. Rosana. Dá oi. Rejane. A Rejane tá lá na frente. É o Edson. Ah, é. É o Edson. Rejane. Eu me confundi porque eu tô com óculos daí, né? É que o sol tá bem forte. A gente tá indo pra praia. Aqui é uma seguida reta, assim. A gente veio de lá, agora a gente vai reto aqui. Vou abrir a câmera pra vocês verem. Já tá dando pra ver o mar, na verdade. Ó, aqui vai dar uma seguida mais reta. 100% reto e vai dar lá no mar. Vamos seguindo o caminho. Daqui a pouco a gente chega. Propaganda do Jefferson Elite Pintor. Tá sempre divulgando aí o meu canal. E é isso aí. Chegamos na praia, galerinha. A praia tá bem escura, na verdade. Tô de chinelo, daqui a pouco eu vou tirar aqui. Já tá ruim de andar aqui. Ah, é tão bom. Tão bom. Tô aqui. Bom, galera. Chegamos mais pertinho aqui da água. Tem uns surfistas lá, ó. Que legal. Ah, tem bastante banhista também. Mas não tem tanta gente, quanto eu imaginei que teria dentro da água. Talvez, pelo fato, a água tá bem escura hoje. A gente teve muito temporal nos últimos dias. Então as águas estão bem... Bem escuras, né? Mexeu bastante a água. Vou até a beiradinha ali. Ah, eu não sei. Eu nunca entro na água normalmente. Nunca gostei muito de entrar na praia, porque eu tenho medo. A última vez que eu entrei, eu me afoguei tão feio que eu não entro mais. Eu só molho os pés na beirada. E é isso que eu faço. Ó, lá vem a onda. Que água gelada, gente. Tá bem... Nossa, tá muito gelado. Mais do que eu imaginei. Ó, o surfista lá. Caiu. Ali tem outro que tá subindo ainda na prancha. Tem vários, na verdade. A praia tá bem lotada. Tem bastante gente. E a gente... Eu nem sei onde é que a gente tava e perdi. Tá, tá ali. Isso aí. Talvez depois eu saia pra dar uma caminhadinha. Eu gravo pra vocês se eu encontrar algum bichinho, alguma coisinha por aqui. Boa noite, gente. Já é sete horas. Acabou que eu dormi um pouquinho. Mas a gente chegou da praia porque a gente saiu de casa muito cedo. Eu fui dormir já era uma hora. Então eu dormi umas quatro horas no máximo essa noite. E tô assim, destruída. Porque eu tô esperando pra tomar banho. Tem muita, muita gente na praia. Então a água tá fraca. Aí tem que esperar pra... A água ficar forte pra não acabar queimando o chuveiro, né? Estou aguardando aqui. Sem que a água ficar forte eu já vou tomar banho, vou me arrumar. Aí eu mostro pra vocês como eu vou ficar. Porque hoje é dia 31 de dezembro, o último dia de 2022. Claro que esse vídeo vai sair bem depois desse dia, né? Mas esse vídeo está sendo gravado do dia 31 de dezembro a dia 1º de janeiro. Que no caso eu vou gravar o meu fim de semana, né? Mas é isso aí, gente. Tô desse jeito. Tô com frio. E assim que eu tiver melhorzinho assim de aparência, eu apareço aqui de novo. Gente, eu não consegui tomar banho ainda. Acredita que não voltou a água. Que tristeza. Tô tendo que sair assim porque não tem água, gente. Não tem água. Voltei, gente. Então, tomei meu banho. Não devo fazer muita coisa. Tipo, não devo secar, lavar o cabelo, por exemplo. Porque a água não voltou muito ainda. Agora vou me maquiar. Me maquiar. Vou passar qualquer coisinha. Não vou passar muita coisa, né? Porque como eu tô na praia, nem dá pra passar muita coisa. Vou passar só um pozinho. Minhas maquiagens básicas que eu sempre faço. Na verdade, esse pó é até um pouquinho claro pra mim. Mas é que a gente achou que era o tom certo. Eu tô olhando pra cá porque... A câmera é aqui, gente. Mas tô olhando pra cá porque eu tô olhando pra mim mesma, né? Quando eu comprei isso aqui, eu achei que era o tom certo da pele. Só que não era. Mas... Acontece. Paciência, né? Até porque eu não vou me rebocar muito porque... Eu não vou sair de casa. Quer dizer, não tô em casa, né? Mas acho que eu só vou ir até a praia. Pra ver os fogos, de repente. Aí eu gravo pra vocês. Mas eu não vou... Tipo, passar muita maquiagem porque eu não vou pra algum lugar específico, assim. Vamos ver. Eu nem sei o que que é isso aqui. Isso que é legal. Vamos passar um pouquinho. Nem se... Deixa eu ver. Gente, tem um espelho aqui, gente. Eu tô, né, viajando. Eu não sei o que que é isso aqui, mas... Acho que é um iluminador, ó. Tá dando um brilhozinho no rosto. Espalhar ele. Gente, eu não sei me maquiar. Então, vamos fazer assim, ó. Tô indo por conta. Só pra não ficar tão ruim. Só que é esses cantinhos. A gente desconsidera os barulhos também. Que eu não tô em casa, como eu falei. Que horror, gente. Eu não sei. Vou fazer uma maquiagem, olha. 100% ok. Vou passar isso aqui também. Ele é batom e ele também é blush. Esse é útil. Gente do céu. Ok. Acontece. Não sobrou muito. Eu vou até passar na boca já. Isso aqui é bem hidratante, gente. Eu percebi isso? Espalhar agora o blush aqui, né? Vai ficar meio rosa no rosto. Meio rosa. Ok, né? Meu Jesus amado. O que que eu fiz? Senhor Deus do céu. Gente, tá pior do que eu imaginei que ficaria. Vou ter que dar um jeito agora. Deixa eu ver. Cadê? Cadê a tampinha disso aqui? Sabe o que que foi? Eu não ia passar tanto. Só que eu apertei e ele estourou assim. Foi um monte. Deu pra passar até na boca já. Deixa eu pegar essa esponjinha. Minha esponjinha tá quebrada pela metade, né? Porque eu não sei quem foi, mas alguém mordeu ela e quebrou no meio. Faz tempo já, mas aqui... Como eu disse, eu não passo maquiagem. É difícil passar maquiagem, então eu não vou comprar essas coisas aí. Ah, gente, acho que deu uma melhorada. Olhando aqui pessoalmente, não tá forte. Acho que tá melhorando. Deixa eu me ver. Eu vou misturar o batom, porque eu não gosto muito dessa cor rosa. Passar um vermelhinho em cima. Trava o bichinho aqui ali. Mas ó... Tá melhorzinho assim a cor. Tá melhor, tá da cor... Tá meio vinhozinho agora. Não gosto muito da cor rosa rosa. Mas acho que vou tirar um pouquinho mais acesso dele depois. Deixa eu ver. Só falta o rímel agora, gente. O restante já foi. Vou botar uma musiquinha aqui enquanto eu faço esse processo do rímel. Gente, eu não consigo me maquiar sem fazer bagunça. Meu Deus do céu. Isso é uma vergonha pra sociedade. Aí tá bom, tá bom. Tá bom, vai ficar assim. Se não tiver bom, vai ter que ficar bom. Porque não tem o que fazer, não sei. Vai ter que ser isso. Deixa eu ver. O rosto não ficou muito vermelho, eu acho. O batom tá um pouquinho fortinho. Talvez eu tire um pouquinho do excesso dele. Vou olhar o quê, né? Acho que agora sim tá bom. Tá isso aí, gente. Acho que a maquiagem... Tá bom. Tá ótimo. Melhor do que eu pensei que ficaria, na verdade. Eu não quis passar base porque... Ah, depois com uma coisarada pra tirar e... Como eu disse pra vocês, né? Eu não vou sair de casa. Eu só vou até a praia ali pra ver os fogos. Vou voltar pra casa e provavelmente a gente vai dormir. Então... Pra que que eu vou me encher muito de coisa, né? Olha aqui, gente. Peguei a marquinha hoje. Tá bom. Tá bom. Quero ver se a mãe pega um pouquinho mais forte ela. Agora eu vou botar as minhas joinhas que eu trouxe pra colocar. Tá aqui dentro. Isso aqui. Mas eu sou uma pessoa assim... Não ligo muito pra dourado e prata. Então eu trouxe coisas douradas e eu trouxe coisas pratas. Das minhas joias, no caso, né? Galera, eu travei o vídeo pra tirar tudo desse pacotinho, né? Pra ficar melhor aqui pra colocar. Vou botar esse brinco aqui. Prata. Meu anel é dourado. Os dois. Minha correntinha é dourada. Por isso que eu disse, gente. Eu não ligo muito pra essas coisas aí de dourado e prata. Porque... Eu já tô com brinco. Como é que eu vou botar um brinco pelo... Meu Deus, olha. Vamos tirar esse daqui. Depois que eu voltar, eu boto ele de volta. Bom, gente, uma dica pra vocês. Não que... Que vocês que perdem seus brincos. Corta um EVA em algum formatinho. Faz dois buraquinhos assim no próprio brinco. E guarda. Porque daí evita que vocês percam os brincos. Porque como eles vão estar guardadinhos aqui dentro... Né? Não perde. Era pra ser um coração. Ficou torto? Ficou. Mas era pra ser um coração. Isso é o que importa, né? O que importa é que eu não perco os brincos mais. Porque assim, eu perdia muito os brincos antes. Aí eu peguei... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu também faço... Eu também faço uns buraquinhos... Um papel, sabe? Papelão, assim. Aí eu faço uns cortezinhos pra enrolar a corrente. Aí eu não perco as correntinhas, ó. Eu enrolo aqui nesses buraquinhos. E nunca mais perdi correntinha depois que eu comecei a fazer essa técnica. Eu particularmente acho uma técnica muito boa. Porque antes eu perdia todos os meus brincos. Tudo eu perdia, gente. Tudo. Agora eu não perco mais nada. Sabe uma coisa? O brinco vai combinar com a minha sandália. Porque a minha sandália tem prata e dourado. Vocês vão ver ela daqui a pouco. Ela tem prata e dourado. Aí o brinco combina com a sandália. Prata. A correntinha combina com o anel. E também com a sandália, né? Porque você tem prata e dourado. Fechar aqui. Tem que fechar do outro lado. Senão eu vou me enforcar ainda. Tá aqui. Consegui, gente. Meu Deus. Agora eu não consigo virar o negócio. Tá. Foi. Uhum. Agora eu vou passar o meu perfuminho. Que eu não passei ainda. Ou já passei. Gente, eu não lembro se eu passei. Então eu vou passar de novo. Caso eu não tenha passado, né? Vou passar esse aqui. É isso aí, minha gente. Agora eu bora pegar a sandália, né? Pra eu colocar a sandália. Tô com um macacão. Ainda tô de chinelinho. Mas eu vou botar a sandália agora. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Minha sandália é essa aqui. Ela é dourada embaixo. E tem esse prato, ó. Portanto, vai combinar, né? Com o brinco prata e a correntinha dourada. Não sei por que que eu sempre faço isso. Eu não ligo muito essas coisas de prata e dourada. Eu só vou lá e boto o que eu quero e deu. Vamos lá agora aqui. Pronto, uma flor. Vamos ver a outra agora. A gente tem que colocar a sandália. Então tá pronto, né? Eu não vou ficar com o cabelo assim. Eu fiz um prenteadinho aqui porque não dá pra lavar o cabelo, né? Daí ele tá durinho assim da praia. Ai. Eu vou mostrar pra vocês o meu look completo agora. Meu macacão. Sandália. Os acessórios que vocês viram colocando. Isso aí. Porque eu vou... Daqui a pouco não, né? Agora eu vou soltar o cabelo também. Deixa eu arrumar aqui. Eu fiz um coque pra ver se dava uma onduladinha. Tá que tá bom. Tá assim, ó. Tá... Tá bonzinho. Cabelo eu tive que deixar assim mesmo, né? Mas eu não gosto muito de ser penteado. Eu vou pensar ainda em outra coisa pra fazer. Mas acho que eu vou deixar assim mesmo. Sei lá. Isso aí, gente. Na hora dos fogos eu venho aqui mostrar pra vocês, então. Gente, esqueci de mostrar pra vocês uma coisa que eu trouxe pra botar. No caso de... Tá fresquinho mais tarde, né? Não é muito bonito, né? Mas... É melhor que botar um casaco por cima, eu acho. Não é muito bonito, né? Lá tem. Que esse ano, o 2023, traga muita paz e muita bênção pra todos nós. Que todos nós realizemos nossos sonhos. Oi, pessoal. Bom dia. São 11h24 da manhã. Eu não acordei agora. Na verdade, eu acordei umas 7, 8 horas bem cedo. Eu fui caminhar na praia e cheguei agora há pouco. E eu esqueci o telefone em casa. Achei que eu tinha pego. Quando eu cheguei lá, eu fui procurar e eu não tinha pego o telefone. Daí não deu pra gravar nada pra vocês. Mas, enfim, né? Hoje eu tô com esse biquíni preto. Agora a gente tá fazendo almoço já. Depois a gente vai almoçar. A gente vai pra casa hoje mesmo. Isso aí. Tô chegando o fim da viagem já. Bom, galera. A gente já almoçou. Agora eu vou descansar um pouquinho. Tô deitada aqui na rua. Aquelas cadeiras de pegar sol. Vou descansar um pouquinho, né? Já que todo mundo já foi dormir também. E acho que lá por umas 5 horas eu vou pra casa. Agora são 2 horas quase. É, 20 pras 2. Daqui a pouco a gente vai comer uma sobremesa também. Vai ter pudim. Tem pudim, tem sorvete, açaí. Acho que eu vou começar um pudimzinho. Não sei ainda. E lá pelas 4, 5 horas a gente já vai pra casa. Porque o movimento vai estar grande de volta. Eu não tô olhando muito pra câmera porque tá bem claro. Então tá meio ruim de enxergar. Mas é isso aí. Os cachorros tão aqui comendo. Bebê. E onde é que ela foi? Aqui, ó. Bebê. Luna. Isso aqui é a Luna. E lá tá o Boris. Não sei se vocês vão enxergar ele. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá embaixo da cadeira comendo um osso. Isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto aqui. Luna. Olha quem resolveu me fazer uma visitinha, gente. Meu Jesus amado. E bora isso aqui também. Tá faltando a bebê agora. Então eu não sei pra onde é que foi. E aí que você tá indo. Cansou. Cansou de me lander. Gente, vocês acreditam que aqui tá friozinho? Tipo, tem sol. Né? Dá pra ver que tem sol. Mas tá um vento tão gelado. Eita, não vai dar. Tá um vento tão gelado que eu tô com minha cobertinha aqui. Tá muito gelado. Tchau. 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 Ai gente, chegamos em casa finalmente, depois de duas ou três horas talvez dentro do carro, sério gente, tava tanto movimento, tanto movimento, parava e andava, parava e andava, parava e andava, e assim foi indo o caminho todo, né? Mas é isso aí, estou em casa, está chegando o fim do final de semana, amanhã já é segunda-feira, 2 de janeiro, já começa tudo de novo, eu acho que vou aproveitar as coisas, né? Todas as minhas coisas estão aqui, que eu levei, vou guardar, botar a roupa suja pra lavar, é isso que eu vou fazer agora, depois eu vou descansar um pouquinho que amanhã tem que trabalhar, mas é isso gente, foi um prazer estar com vocês durante o meu fim de semana, conversar com vocês e mostrar as coisas, eu espero que tenham gostado desse vídeo, comentem aqui embaixo se vocês querem que eu traga mais vídeos desse tipo, e é isso aí, beijo, feliz ano novo e até o próximo vídeo, fui!